Música Ministro do Superior Tribunal de Justiça suspende ordem para soltar acusado de liderar tráfico internacional. Antônio Joaquim da Mota, conhecido como Tonho, foi preso em fevereiro deste ano em Mato Grosso do Sul, apontado pela polícia como líder do tráfico de armas e drogas na fronteira entre Brasil e Paraguai. No dia 15 de agosto, quando concedeu habeas corpus em favor do acusado, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Reinaldo Soares da Fonseca, considerou a alegação da defesa de que não tinha sido intimada a apresentar contra-razões no processo que resultou no pedido de prisão. O Ministério Público Federal recorreu e sustentou que o risco de fuga, a gravidade dos crimes que o réu teria cometido e a robustez das provas demonstravam a urgência da decretação da prisão preventiva. Pelo exposto, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, então, decidiu suspender a ordem de soltura concedida anteriormente ao acusado até o julgamento definitivo do recurso do MPF. Música Música